Boa tarde aí aos alunos do nono ano, né? Nono ano B, nono ano C, nono ano D. Hoje, segunda-feira, 9 de novembro, começamos aí nossas atividades do quarto bimestre, tá certo? Lembrando aí que vocês tiveram uma semaninha aí pra resolver, as atividades estavam pendentes, aquelas que você ainda não tinha conseguido resolver. E esse bimestre nós começamos a falar aí do Aprender Sempre, que não é novidade pra vocês, porém agora nós vamos trabalhar o volume 3, tá certo? O volume 3 do Aprender Sempre, você vai localizá-lo aí no meu site, eu vou deixar a descrição pra vocês aí no meu site, vocês vão navegar pelo site até o nono ano. Quando chegar no nono ano, vocês vão na seção Aprender Sempre, vão baixar aí o arquivo Aprender Sempre, volume 3. O Aprender Sempre, volume 3, ele é dividido em três etapas. Nós vamos fazer uma etapa por semana. Essa primeira semana vocês vão perceber que nós vamos falar aí de figuras planas, triângulo, quadrilátero, pentágono, nós vamos analisar aí os lados dessa figura, os ângulos dessa figura, enfim, nós teremos aí bastante atividade relacionada a figuras planas. Ainda no Aprender Sempre dessa semana, eu vou estar descendo aqui a página, vocês vão acompanhar aí do lado o que eu estou falando pra vocês, vocês vão fazer essas atividades aí, a parte de figuras planas, tá certo? Vocês vão perceber que na parte de figuras planas aí, vamos estar analisando os lados dessas figuras, vamos estar analisando aí os ângulos dessas figuras, e algo muito importante que o Aprender Sempre traz pra nós aí, nessa nova versão aí dele, mostrando essas habilidades que nós precisamos trabalhar durante o trimestre, ele vem com a questão de semelhança de figuras planas em malhas quadriculadas. É muito interessante essa questão de semelhança de figuras planas, tá certo? Então vocês vão perceber que vocês terão exercícios que serão destacados em malhas quadriculadas pra você fazer uma análise, se essas figuras planas distribuídas nas malhas quadriculadas possuem alguma semelhança, tá certo? Essa semana ainda, no Aprender Sempre, você vai perceber que vai chegar pra gente aí, ó, números racionais e suas diferentes representações. Lá quando você chegar na aula 5 e 6, você vai perceber que nós já vamos estar falando aí de números racionais e suas diferentes representações. Os números racionais, nós já tivemos a oportunidade de trabalhar, inclusive, em sala, né? São as frações, e além das frações, eu também posso trabalhar bastante com a reta numérica, pensando tanto em números decimais, como em números fracionais. Analise bem, que você vai perceber que no decorrer da sua atividade dessa semana, você vai encontrar inúmeros exercícios que traz pra gente a operação e resolução de problemas com números racionais. Além dessas resoluções, nós vamos cair aí na reta numérica. Vocês vão perceber que as atividades, nós vamos ter isso, ó lá, ó, na aula 8, ó, nós vamos ter a representação de números racionais na reta numérica. Vocês vão fazer todas essas atividades propostas, lembrando que o Aprender Sempre, dessa semana, vocês vão fazer a primeira parte. Assim que vocês estiverem navegando aí pelo arquivo que vocês baixarem, e se vocês chegam nessa parte aqui, ó, Matemática, Sequência de Atividades 2, essa nós só iremos fazer na próxima semana, ok? Estou deixando o conteúdo aí no Google Sala de Aula pra vocês, no Google Classroom. Qualquer dúvida, estou à disposição, tanto no Google como também aí no WhatsApp, tá certo? Boa semana de aula pra todos, eu espero ter esse conteúdo respondido até sexta-feira. Não precisa copiar, não. Vocês vão fazer as respostas no caderno, tirar uma foto e anexar pra mim no Google Sala de Aula, tudo bem? Boa semana de aula, bom trabalho pra todos!